Música Alhamdulillah Apa Hebat? Aku berapa �. Pakur Dan ... So meet Mimi Mimi? What's your last name? Sangha Mini Sangha Mini Sangha Mini And she's from our Nacral Pradesh o meca Bem mostra o que Alors acha aqui para onde ele estava ele estava muito bom e muito feliz estando de dormir muito bom e muito feliz as com fazeria é事情 bom você estava trame em 5 estars pelaChef? heica 유 word em 5 estars mas não gosto disso vocêoughte de dormir muito muito você estava em casa com seus wspól? o que você fez com o carro? não, eu fiz com a chave, mas está acabado 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 eu meia de comer qual é a família de Sikkim? você e o nome? o nome é Samir o nome é Samir o nome é Samir e o nome é e o nome é o nome é o nome é o nome é Gopagganu o nome é? é um amigo é um amigo eu meia, eu meia o nome é todos os amigos aqui, deixa eu a minha voz é, você não quer dizer minha voz não, eu não quer dizer que é a sua palavra eu acho que ele chega da minha voz do Marna Choraga e Esmimi O que é isso? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então vamos ver o primeiro dia de rehearsal do que você está aí? Você já vai aprender. Porque eu tinha aprendido. Você me ensina a leitura de forma-puff. Eu não vou aprender. Você está vendo? Eu não vou aprender. Isso é o senhor. Você vem em frente ao dia do que o senhor. Eu vou ver o senhor que você está me lê. e aí então agora é o dia e aí agora eu vou comer a panela a panela o que é? 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 o que é que é? o a panela o que é? o que é o que é? o que é? o que é? ao fazer o que é? o que é? o que é o que é? o que é? o que é? você tá a gente feliz שות a gente É muito feliz, é muito feliz É muito feliz É muito feliz É muito feliz 5 dias, né? 2nd day, 2nd day Basta, basta Basta, basta Cállu 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 Sim Basta Cállu 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 Ó Ó Ó Cállu 2nd day a cidade de Jesus aqui em Indira Gandhi Indoor Stadium se tornou muito bem vocês já estão aqui vocês já estão aqui vocês já estão aqui e eles estão aqui eles estão aqui eles estão aqui já está aqui já está aqui já está aqui o que é que quer? Sujata. surprising isso o que há aí e esse é isso a gente tá e ele tá a gente já não pode ir pra eles Iê a minha foto eu me diz eu estou fazendo o que foi meu filho, se enfriou e ele está abriu e eu estou até pra cá o cara me lembra e eu estou quieto e eu estou vencendo Um peito, um peito. Não, 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 não. Olá, pessoal. Este é o nosso Tripura-Sangraimo Troop Reader. Sim. Meu nome é Raju Mok, de Tripura, Troop Reader do Sangren Dance Academy. Então, vamos lá. Vamos mudar. Então, a wrap-up para hoje. Olha aí tchau, cara. Tchau, tchau. Falei? Comfus, mas é 해요. Falei né, vamos lá. Han jogou. agora. Então essa é a jogada. Isso é búin, supranagem. Com a涼 bem. Já está bem? Morave게 certam nada Moraveança é como qualquer coisa Bom Big Grundrug Onde está sempre pegandoî Você olha como levante a preferir Mas como está semana? Se lhe quiser vergonha que está aqui. Mas ele está aqui. Se lhe quiser fazer muito. Já está aqui. Como vocês se acharam? Então quer dizer que ela está? Suja está aqui naquele dia. Ela está aqui. Você está aqui naquele dia? Sim. Você não está aqui? Você está aqui com a sua vida? Não. O que é isso? É que tem um pouco. Temos verdes queル. Se vai. Se quer. Está me ouvindo? Não, eu não... Se você não eraiskar? É isso mesmo. Não era isso mesmo? O que eu tinha que falar? Por que você não era... Não é só uma comida, mas fica muito feliz. E aí tem uma comida. E aí tem uma comida perdida de fio. Mas, todas as coisas estão prontas. Porque as pessoas, quando elas trouxeram mão de um à boca. As pessoas as prontas, vizem um pésido. A água é pésido. A água é pedido. A gente tem comida e de married que os pésidos salados. A gente tem a comida em salida e pésido com a tomatoes. Assim, as pessoas estão prontas e quimam mangas. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que você quer dizer? O que você quer dizer? Sim, Samir? O que é? Eu estou falando sobre o Urfi Javed? Urfi Javed? Eu estou falando sobre isso. Não vou falar sobre isso. Não vou falar sobre isso. Então, agora estamos indo para o dia 3. Vamos para o dia 3. Vamos continuar. Como você está? Por que você está no swimming? Não, este. Vídeo, você parece que não se encontro? Como você achou? biraz. Ela está muito embalagem. Ela está muito embalagem. Toda bem bem. Vamos fazer um bananeiro. Pelo menos do que é? Quando é bananeiro? O que é bananeiro? Tem que ser molestosa. Sim, também tem que ser一些. O que é isso? Farukali Farukali Thank you Nós tínhamos green vegetables Thank you Jum 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 Não se tiver suave. Sim! Sim! Não sei não. Sim! Sim! O que você faz por fazer?" Hoje você questione que vai. I am doing slow e sentado. Me! Oh, eu vou deixar Planet albinado hoje primeiro. Eu entendi aqui. Legenda Adriana Zanotto